Chegou o grande dia! Depois de 4 episódios, finalmente vamos ver como ficou esse apartamento. Será que deu tudo certo? Eu não sei, eu só sei que estou super curioso. Bora conferir? Então vamos ver como é que ficou, eu estou super ansiosa, de verdade. Tô nervosa. Eu também, não sei o que esperar. Será que deu tudo certo? Será que o móvel da TV passou pela porta? Não sei, era muito grande. Será que tiveram que cortar ainda? Eu falei que se não passasse, vinha para minha casa. Eu vou esperar agora para ver. É a grande hora, hein? E é bem no fim do corredor, é para dar mais tensão ainda. Meu Deus! Gente, olha aqui o móvel da sala! Eu estou, sinceramente, sem palavras. É realmente uma pena que passou pela porta, né? Porque senão ia para minha casa. Olha, a gente vai ter uma bela de uma briga para ver para onde ia esse móvel. Olha isso, meu Deus! É incrível, é incrível! Sério, não estou acreditando, eu estou impactado. Impactado! Não, pessoal! Já liga aí, vamos assistir um Casa Prática Fórmica no YouTube. Colocar no YouTube, olha! Que beleza! Olá! Oi! Estão gostando? Nossa, está tudo perfeito! Adorei! Está de acordo com o projeto? Vocês sentiram diferença? Está igual? Olha, se eu falar que eu sentir alguma diferença, eu vou estar mentindo, porque está bom! Igualzinho! Vocês viram como ficou bonito agora o padrão madeirado? Carvalho Mel? Esse é o Carvalho Mel que a gente tinha visto, né? Isso! Olha agora todo acabadinho, já compondo com o sofá, com espelhos, quadros... Eu vi que tem bastante espelhos aqui. Tem! É para dar uma... ampliou bastante a sala. Como a gente tem um ambiente muito pequeno, então quando você brinca com esses espelhos, então aí você consegue ampliar mais ainda o ambiente. E olha que fantástico esse padrão mármore Carraro que está aqui na parede. Ele tem um acabamento stone, está vendo? Ele tem uma textura que dá aquela sensação de que é uma pedra de verdade. Então é um padrão que tem essa cara do mármore Carrara no acabamento stone. E tem também uma vantagem interessante aqui nessa cozinha, que é o tampo do Real Color. Que é um tampo onde você pode realmente usar na pia. Onde a gente vai ter manipulação de alimento, abrir a torneira, molhar e não tem problema. E uma questão melhor ainda. Você pode estar cozinhando, tirar a panela quente e colocar sobre o tampo que não tem problema. Quer dizer que eu posso tirar a panela e não estufar nada? Não vai dar bolha, não vai estufar. Está lá cozinhando, tirou a panela, coloquei sobre o tampo, sem problema nenhum. Eu que sou uma pessoa que não sabe cozinhar então, vou estar aprendendo. Com certeza vou me perder muito, vou precisar de muito espaço, não vai ter problema. Não vai ter problema. Está ali cozinhando, preciso tirar, coloca uma forma, um negócio quente e tudo. Não tem problema. Bruno, é sensacional a gente ver como a gente pegou esse apartamento quando a gente iniciou essa série. E olha como ele ficou. O mais incrível foi que tudo foi feito pela fórmica, né? Todos os produtos, no chão, na parede, no teto, tudo pela fórmica. Demais. Olha, eu estou impressionado com essa porta aqui. Agora, vamos ver a reação. Meu Deus. Gente, olha que cor linda. Meu, olha que sensacional. Olha esses nichos que você falou que teriam leds, verdade. Todos os locais tem abertura, então você tem as portinhas ali também que abrem. Você viu que assim, a gente tem um padrão bem bacana aqui, que é um verde selvagem. Sim. Que é um lançamento, esse verde mais escuro, compondo com esse daí, é o verde pastel. Você vê que ele é um verde bem contemporâneo, ele compôs com esse verde selva, que é o lançamento, e também com o madeirado, que é o compensado. Esse verde selva faz parte da nova coleção metamorfosa, né? Sim, sim, faz parte dessa nova coleção. Nossa, ele deu uma liga muito boa, né, Bruno? Ficou muito bacana. Olha, você sabe que eu sou muito curioso, né? Eu já estou vendo o vãozinho para puxar aqui, eu já quero ver o que é isso. É outra cama. Sim, uma cama auxiliar. A pessoa que dormir aqui ainda pode trazer um amigo ou uma amiga, né, para poder usar. Sensacional. E eu estou vendo aqui que todo lugar que você olha tem algum nicho para guardar as coisas, né? Como você disse, Bruno. Agora, você viu o tamanho desse armário? Nossa, ficou lindo. Apenas incrível. Eu adorei o jeito que vocês conseguiram otimizar o espaço do quarto para caber duas pessoas sem ficar apertado. E aqui ainda cabe mais a terceira pessoa, que nós colocamos uma cama auxiliar também nessa cama aqui. Nós trouxemos iluminação, olha só. Vocês viram? Gente! Nossa, aqui para fazer uma maquiagem, um negócio assim, está incrível. Vira um camarim também, né? Aham. Você viu que aqui também a gente utilizou o terracota, que é lançamento? Sim, é muito lindo. É o mesmo padrão que nós usamos lá no quarto das meninas. Nós estamos aqui na suíte delas, né? E deu para aproveitar bem essa composição de cores com turim, que é um madeirado. Sim. E ele puxa um pouquinho para o terracota. Sim. Como também o nosso mármore Carrara aqui no estômago. É, mais uma textura que eu adoro. Uhum. E lá no fundo do box, ainda a gente usou também o turim. Uhum. De cada cantinho tem... Tudo aqui abre. Exatamente. Você vai vendo daqui a pouco... Nossa, vou abrir aqui. Será que abre também aqui, ó? Abre. Só para guardar coisa. Tem bastante espaço para guardar. Muito legal. Muito bonito. Sensacional que ficou esse banheiro. Gente! Eu lembro dessa porta aqui que foi eu que coloquei, hein? Nada como os produtos também ótimos da Fórmica. Da Fórmica. Para conseguir fazer todas essas aplicações e acabamentos. Ai, eu adoro as texturas. Eu acho incrível. E onde a gente vê, tem um lugar para colocar coisas. Você vê que tem. O espaço aqui é o que eu foco. Tem um banheiro incrível. E uma salinha aqui de jantar incrível também. Ai... Esse banheiro ficou sensacional. Mas cada ambiente que a gente tem aqui, eu me apaixono mais ainda. Ai, surpreendendo cada vez mais, né? Nossa! Que delícia! É... A Bruna até achou um canto para poder descansar, né Bruna? Ah! Aqui, ó. Só... Vou tentar mumificar daqui, ó. Esse banco são dois em um, né? Duas utilidades em uma. Sim. Porque você já come... E já descansa. Esse imóvel eu lembro dele na marcenaria. Sim. E eu lembro que também tinha o... Os nichos, né? Os nichos dele. Que ele tem também. E o detalhe dele que só abria no... Isso, num clique. Num clique. Então todas as portinhas, elas tem abertura e local para guardar bastante coisa. Ai, que demais. Uhum. Aqui embaixo também, ó. Todas elas, ó. Todas elas estão abrindo esse detalhe. Todas elas tem portinha, com um cliquezinho, ó. Um clique. Olha só. E aí não atrapalha. Porque se você coloca puxador, ele fica no meio do caminho e acaba podendo até machucar alguém. Nesse sistema você já consegue ficar mais linda. Eu lembro que isso aqui abria. Tem. Tem um banquinho. E ainda é um baúzinho. A ideia é que a pessoa possa depois guardar os seus sapatos do dia para poder circular. Então você tem aí um banquinho. Ó, espaçoso, né? Sim. Vocês viram que aí no teto também tem fórmica, né? Olha lá. Nossa, é verdade. Então, você não tava brincando quando você falou. É fórmica no chão, na parede, no teto, no banheiro. Exatamente. No box do banheiro. Versatilidade de fórmica é uma coisa aí, mas acaba de bela, né? É. Eu vou levar vocês ali pra lavanderia. Pra conhecer. Vem por aqui, que fica mais tranquilo. É o último cômodo? É o último e é o menor e o mais bonitinho, né? Sério? Tem armário que abre aqui também com clique. Clique? Isso. Você abre e fecha, né? Tem aqui também mais armários aqui embaixo pra guardar produtos de limpeza. O aquecedor de gás tá aqui, ó. Escondidinho. Nossa, hein? Aqui é produto Hell Color também. Nós fizemos essas grelhas, tudo com o produto Hell Color. E aqui, se eu não me engano, é o mesmo acabamento da... Sim, é o mesmo tampo da pia da cozinha. Esse padrão aqui é bem famoso, que eu já... Sim, esse aqui é um paladero da família da linha Fórmica Design. Que legal. Super bonito, né? Imita aquele azulejo português. Um brinde... Um brinde... Fictício à nossa finalização. Pra você criar a Fórmica. Verdade. Bru, eu adorei todo o processo dessa obra. E o apartamento finalizado superou todas as minhas expectativas. E eu fiquei bem feliz com o resultado. Tenho certeza que uma família vai ser muito feliz aqui. É emocionante ver como tudo ficou pronto e que a gente deu uma mãozinha pra ajudar. Triste mesmo é ter que ir embora. Mas antes de irmos, a pergunta do episódio. Qual foi o seu cômodo favorito? Eu adorei tudo. Mas, particularmente, amei a cozinha. Eu adorei a sala. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. E quem sabe... Até a próxima temporada. Tchau. 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 Tchau.